Olá, estamos ao vivo no estúdio Mundo Top, hoje com a Lene Gabrieli. Oi, gente. Você é linda, gente. Olha linda. Obrigada. Estou chucada. Obrigada, gente. E esse cabelo cacheado? Não, vocês não viram o sol tão calatado, gente. Será que dá pra ver? Não consigo mostrar mais. Olha só. Crível. Menina. Eu já sou uma girafona, mas eu amo salto, aí eu não abro o balão. Menina, maravilhosa. A gente estava contando aqui, eu subi de elevador com ela, gente. Quando eu entrei aqui no prédio, já vi pá, já vi que era maravilhosa, né? E você, belíssima, desfilando, né, amiga? Ah, eu amo, gente. Eu amo um pouquinho a mais. Juro, sou meio extra, assim, sou uma pessoa que gosta de... E eu amo que você fira as meninas, né, que você tem. Eu estou empoderada de salto alto, cabelo cacheado. Eu acho incrível essa coisa de você ter confiança, sabe? Às vezes, antes, né, eu tinha um pouquinho de insegurança com a minha altura. Começava muito a girafona. Todo mundo, toda vez que me olhava, eu estava assim... Nossa, a mão vai ser alta, muito alta, não sei o que. E aí, eu nunca usava salto, eu andava meio assim, sabe? E aí, agora, olha... Olha só. Estou com um salto maior que eu. Não é? E essa make que você que fez? Eu fiz, eu fiz correndo, inclusive. Maravilhosa. Tendo mal de empoderamento pra gente aqui no Mundo Top, é isso aí, meu amor. Mas me conta um pouquinho de você, que você nasce em Guarulhos, né? Nasce em Guarulhos. E aí, aí você entrou bem pequenininha pra cantar, sua tia que percebeu, né? Isso. Eu estava pelas casas, pelos corredores da casa, assim, e aí ela ouviu, falou. Foi ensinando ela a cantar, ela que nada, né? Ela que se ensinou a cantar? Ela me ensinou, assim, eu tive vários professores durante a minha vida, mas a minha tia, Laura Carolina Linda, ela que iniciou tudo, assim. Ela realmente começou a me ensinar o que ela me faz, ela diz, ó, afinar, vibrato, lembrou o tempo de aprender vibrato. Ela me introduziu as primeiras músicas, assim, de musicais, que é o mundo dela também, né? Ela trabalha profissionalmente com musicais e tudo aí, da arte. Então, ela me produziu nesse mundo, entendeu? Porque ela viu que eu tinha potencial. E hoje você é total do mundo dos musicais, você se auto-stua performer, né? O que é uma performance? Explica pra galera. Performer, na verdade, é uma pessoa que faz uma performance, entendeu? Completa, com o momento de canto, dança, atuação também envolve. Performer é aquela pessoa que sobe no palco e te entrega um show, entendeu? Então, eu me intitulo assim porque é o momento que eu tô na minha carreira e que eu quero continuar, sabe? Eu amo um show desse. Eu amo, amo, assim, essa coisa de fazer sua música e poder fazer um show que é seu, assim, num grupo que você tá e poder subir no palco e as pessoas cantarem a sua música, sabe? Porque eu acho que tem um significado maior pra mim, eu achei um significado maior pra mim, porque eu posso falar sobre coisas que eu acredito, sabe? Coisas que eu quero passar pras pessoas, não é só sobre, assim, o que já tá pronto e eu tenho que reproduzir. Isso também é muito divertido. Eu amo fazer musicais. Brother também tá no meu coração porque são obras incríveis e eu tenho um prazer enorme, tipo, dar vida. Você já foi pra Brother? Eu já fui pra Brother, não é hora pra assistir, mas eu fiz um musical da Brother também, que quando veio a versão de O Rei Leão pro Brasil, eu fiz a Jovem Nala. A Nalinha! Fiz a Nalinha. Na verdade, esse foi o meu primeiro grande trabalho. Então, eu sou apaixonada, assim, conheci muita gente diferente, amava fazer a Nala. Eu lembro que quando acabou, eu chorei muito, 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 muito. Foi o meu primeiro trabalho, então eu nem tinha a noção ainda de, tipo, pra mim tinha acabado ali, acabou minha vida. Acabou, né? Eu tava devastada, assim. Mal sabia eu que ia ter muito mais coisa. Aí veio a Moana, né? Essa princesa toda linda, caçada. Veio quase antes ainda, mas Moana veio quando eu tinha em volta de 13 anos. Então, foi o Rei Leão, aí teve o Menino Maluquinho Musical, aí fez uma série de TV, depois veio a Moana. E aí, Moana... Mas Moana mudou muito, né? Porque Moana é um sucesso absurdo. Nossa, Moana foi uma coisa, assim, muito marcante pra mim. Mudou a minha vida de várias formas. Assim, a minha carreira mudou a minha vida pessoal, o jeito que as pessoas me viam. Mudou muita coisa na minha vida. Do jeito que eu percebi, foi quando eu percebi que o que eu fazia realmente impactava certas pessoas, sabe? E que realmente tinha gente olhando que se inspirava em mim e eu falei, uau, sabe? Sabe o que é muito engraçado, gente? Ela é a cara da Moana, né? Sou! Todo mundo me lembra, escolheram o que você parecia, falei, não teve nada a ver, mas coincidência. Aproveita e manda um oi pra galera aqui que tá enlouquecida, aqui vários corações, vários comentários positivos. Pra vocês também, amo vocês demais, obrigada por assistirem, vamos tentar. Ai, menina, mas eu tô tão, achando tão legal, tá falando da Moana. Ah! Realmente, você é a Moana mais linda ainda, e olha que eu sou apaixonada pela Moana, gente, que todo mundo aqui é apaixonada pela Moana, né Priscila? Priscila é a mãe. Da nossa Moana, que tá aqui, tem a irmãzinha dela também, tá aqui, brincando de barba. Ela delícia! Ela tá aí, sentadinha, ficando com a barba dela. A Belinha, gente, tá uma delícia essa live aqui hoje, no Estudo do Mundo Próprio. Olha aí, Diego, a galera tá... A galera tá aqui falando que te ama muito, vários corações. Então, vocês tem muito coração pra vocês também, o vermelho, o amarelo, o verde... Como é que se lida com esse público que veio pra você quando e como? Como é que foi isso? Quando, na verdade, não teve um dia que eu falei assim, tá, tem um público. Foi, assim, um negócio que cresceu durante os anos, né? Precisa de um trabalho constante pra fazer um público tão grande finalmente chegar. Mas, como eu lido com isso, é uma... Depende, depende do dia, assim, mas eu acho que a forma que eu tento lidar com os meus fãs é de, assim, eu sou igual a você, sabe? Eu tenho que passar isso pra eles, assim, eu sou igual. Então, quando eu encontro, eu dou oi, eu dou abraço, eu tiro foto, porque eu acho que é legal mesmo. Tem fã que vai atrás de você? Sim, sim. É, né? Vixe, eu geralmente em todos os lugares eu posto só depois que eu saio, porque se eu postar... Ah, é? Tem no... Ah, tá explicado, Simone. Chega uma galera. Mil pessoas aqui na live. Jura, menina? Quero ver. Tem no curinha de fã pra você contar pra gente? Ah, tem muitas, tem muitas. Você lembra de alguma que te marcou muito, que foi bem legal? Nossa. Ah, tinha uma menina aqui nas Filipinas, isso foi. Nossa. E ela amava o meu cabelo. E ela tava assim, I love your hair, I love your hair, I love your hair. Ela falou isso, tipo, umas cinquenta vezes. E ela foi pro Meet, pro Meet & Greet que teve, né? Aham. Cara, ela chegou e ela puxou o meu cabelo. Não sei o que ela queria fazer, mas eu acho que ela queria levar um pedaço pra casa. E ela puxou, puxou e eu, meu Deus, doida, careca. E ela tava gritando, assim, quando puxava, I love your hair, I love your hair. Ai, eu falei, não, meu Deus. Então já teve gente, essa é uma das mil histórias que teve. Já teve gente esmagando. Presentinho, assim, de fã que você guarda? Ah, eu guardo, eu acho fofo, eu tenho muitos. Inclusive hoje, antes dessa live, eu estava separando presentinhos. Pra onde vai cada coisa, porque é tanta coisa. Eu também tô viajando sempre, então eu tenho que enfiar tudo na mala. Aí, às vezes, quando eu chego em casa, eu tenho que achar um canto, né? Porque tem uma hora que fica tudo lotado. Mas eu ganho cada presente engraçado também. Tem uns que são muito fofos. Assim, eles me conhecem demais, é engraçado. Porque eles me dão um presente de uma coisa que, assim, nem eu iria pensar. Eles falam assim, ah, eu percebi que você gosta de... Tipo, você sempre tá usando tal coisa. E eles me dão essa coisa, sabe? Coisas que nem meus amigos próximos percebem sobre mim. Mas eles sabem. Mas eles sabem de tudo. Eles sabem tudo. Eles sabem, tipo, a música que eu escuto. A roupa que eu uso, o jeito do tempo. A gente quer saber também, de música que você escuta. Ah, a galera tá pedindo música aqui. Tá pedindo uma que se chama talismã, se não me engano. Talismã, gente, eu não tenho. Canta talismã de novo. Tem uma história, então. Homem, eu gostei um cover cantando meu talismã. Porque tava todo mundo ansioso pra cantar. Da Isa, né? Da Isa, eu amo isso. E, Isa, eu não tô roubando sua música. Tá bom? Não, eu tô homenageando isso. Então, homenageando você. E aí, tá todo mundo assim, meu talismã? Talismã. Talismã, eles amaram o cover. Canta o trechinho do talismã, então. Porque eu tava em fronzinho. Ó, a capela, gente. Olha ali. Você me traz sorte. É o meu talismã. Sonho com você. Quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte. É o meu talismã. Sonho com você. Quero ter você todas as manhãs. Ai, que lindo, gente. Que a galera rasgam elogios. Perfeita, não queirou. Não queirou. Que máximo, gente. Que voz que você tem, amiga. Aliás, por falar nisso, conta essa coisa de você viaja, né? Para o meu tio, você faz uma turnê, né? Você faz parte de um grupo, do Simon, né? Simon Föder. Criador da Spice Girls e da franquia de art musical Idol. Qual? Ele é um... Quer dizer que você é uma estrela internacional, né? Já é, né? É isso. É, vamos dizer assim, sim. Minha, conta um pouco do grupo, da viagem, do Simon. Cara, o Simon é um cara muito legal. Ele é muito fofo. Sério. Tipo, antes eu tinha um pouco de medo, assim, né? Porque, tipo, ele cresce, faz girls. Tipo, eu imaginava um cara, se for assim, sombrio, não fala do rio, sabe? Eu sentava, assim, no sofá, como quando ele tinha reunião, como assim, ó, assim. Tipo, nem respirava. Mas, cara, ele é uma pessoa muito legal, fofo, assim, da paz. Ele leva a gente para jantar, ele dá presentinho para a gente. Ele é, tipo, super... Quantas pessoas são? Ele conversa para a gente. São 14. São 14. Uma galera, né? Cada um de um pedaço do mundo, é isso? Assim, gente? Cada um de um país diferente. Eu represento o Brasil e cada um representa um país, assim, mas é só uma pessoa de casa. E o que, como é que é esse show? O que vocês fazem? Então, como é essa performance? Depende, depende do país que a gente vai, do projeto no momento. Mas a gente acabou de ter uma turnê aqui no Brasil, que foi a Dream Come True Tour. E foi, assim, sensacional. A gente passou por Curitiba, Belo Horizonte, Curitiba. Aí foi São Paulo e Rio. Essa foi a ordem. E foi incrível, assim. 8 mil pessoas. A primeira vez que a gente fez um show grandão, assim, foi no... Em grandes lugares, enfim. E todo mundo cantando nossa música. Agora, eu sei que o negócio da Muita Space Girls é muito mais a Beyoncé, né? Ai, eu amo a Beyoncé. Eu também. Hoje a gente estava vendo parte do documentário dela lá, do Poetiella. Ai, perfeita. Perfeita, maravilhosa. Não queirou. Não queirou, é. Só a sua de mim e a sua da Beyoncé. Você dança? Sabe a coreografia da Beyoncé, algumas coisas, assim? Ah, você faz, tipo assim, sabe? São muito marcantes, mas sei a coreografia inteira. Qual que é a tua favorita? Eu gosto muito de assistir ela dançando single ladies, porque eu acho muito legal. É, tipo, ai, tudo. Mas tem a... Tem uma parte que é aquela... É muito famosa aquela parte. Aí eu amo ver ela fazendo todo o show. Eu fui no show dela, inclusive. Você foi? Eu fui. O show dela como J.V. É, que foi a On The Run Tour, né? O TR Tour. Enfim, foi muito legal. E aí eu estava em Los Angeles e eu chorei. Eu não sou muito de chorar e gritar. Na verdade, em show, eu sempre choro. E sempre grito. Mas agora quando eu vejo alguém, eu não sou muito de chorar. Não sei, eu acho que eu sempre tive essa coisa de... Eu sempre fui artista. Mas você chegou a conhecer a Beyoncé? Não, não cheguei a conhecer, mas ela estava perto de mim. E foi a primeira vez que eu chorei, assim. Mas já, já sai um pouco. É, porque eu sempre fui artista desde pequena. Então eu acho que eu sempre tive essa coisa de... Ah, ele está no mesmo coloquio. Sim, claro, claro. Ele está fazendo a mesma coisa. Fazendo arte. E aí eu nunca fui chorar, mas naquela turnê... Mas é que tem algumas, né? A P.O.C. A P.O.C. Eu sou muito apaixonada pela Ariana também. A Ariana Grande, ela é muito maravilhosa. Enfim, ela é grandíssima. E eu não acho que eu vou chorar quando vai ali. Eu acho que essa é reservada para a Beyoncé. Só ela. Consegue, mas eu vou chorar. Só ela. Imagina se você fizer um feat com ela. Por que não, né? Eu, eu, eu... Dá até um... O que é a galera aí? P.O.C. Perguntamos o Josh. Josh, fala. Josh. O que é o Josh? O Josh, ele é um dos membros do Nailer. Ele é do Canadá. Do Canadá? Ele é seu amigo? Sim. Ele é um dos amigos mais próximos que eu tenho do grupo. A galera, eu tô entendendo. A galera tá achando que é seu namorado. É. Pelo jeito, aqui sim. E também estão falando para você... Não, eu não tenho namorado. Você tem namorado? Olha. Não tenho namorado. Amor, ela tá solteira, gente. Solteira. Solteira, solteira, gente. Para tudo. Aí que estão pedindo para você postar um vídeo dançando. Quando isso vai acontecer? Eu já postei um vídeo dançando. Seria um sonho. Olha. Eu vou... Mas eu vou elaborar mais, gente. É porque eu sou muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Então, se eu não gosto de alguma coisinha, eu já fico meio... Qual que é o seu signo? Eu sou libriana. Libriana? Aham. Esse perfeccionismo... Ah, é. O libriano tem um pouquinho, assim. E eu também sou indecisa, que é muito da característica do meu signo. Eu não entendo muito de signo, mas eu sei que libriana é indecisa. E eu sou assim também. Então, tem vezes que eu olho para aquela foto e falo, cara, linda. Um vídeo falando, nossa, incrível. E aí, depois, eu falo, ah, não sei. Eu gosto mais dessa. E ela gosta mais daquela. Enfim, às vezes eu fico tão indecisa que eu acabo não fazendo nada, sabe? Tipo, deixo pra lá. Ou eu sou muito perfeccionista. Tipo, eu tenho um vídeo incrível, mas tem um defeito assim, em mim, que só eu vejo, mas eu deixo de postar por causa daquilo. Deixo de postar, ou de fazer... Porque eu não gosto de fazer coisa assim, 99%. Eu não gosto. Tem que ser 100%. Agora aqui, quase todos os comentários estão pedindo para ela cantar Lenda. Lenda? Lenda? Ai, Deus. Tá bom. Enfim, tem uma música do Night Inglis que se chama Legends. Que foi uma música que eu gravei... Não diria só, porque tem mais ou menos o Noah, que ele está cantando comigo, então é um dueto aí, nosso. E veio uma conversão em português, que é Lendas. Então eu posso cantar. E em português. Vamos lá. Só o refrão também. Sempre o refrãozinho. Amor, você e eu, sei que temos uma fama, nós temos um dom, uma dupla de lendas. Você e eu, sensação da noite para o dia, lá, 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 uma dupla de lendas. Uau! A voz dela respira, vem aqui. Que coisa linda, que coisa linda. Não tem nem como falar aqui, a galera faz os corações. Vou sair aqui, ó. Fica aqui, Silvio. Eu quero ver também, Diego. Vou ficar só um pouquinho, tá, Diego? Só um pouquinho. Porque olha só, mudei de lugar que eu estou querendo ver aqui. Gente do céu, mas está bombando isso aqui. Não para os coraçõezinhos, olha só. Muitos fãs. A gente vai perguntar qual a sua comida favorita. Vamos lá, Jacqui. Uma pergunta aleatória. Ô, Anny, a galera quer saber algum mico que alguém do Now United passou. O mico? É. Todos foram por mim, né? Provavelmente eu sou a senha campeã. Vou apagar mico, mas deixa eu pensar de outra pessoa. Ah, olha, já estou em alguma situação de que a gente fez uma gafa assim muito grande. Às vezes de, tipo, entrevista, o nosso inglês trava. E aí começa, a gente começa, tipo, tentar corrigir, não vai, não vai, não vai. Saiu um negócio nada a ver. Teve a gente cair no palco. Eu, inclusive, caí duas vezes no palco. E as duas vezes que eu caí foram, tipo, tensas assim. A primeira, eu caí dentro da água, que era um palco que ficava na piscina, assim. Era uma piscinona e tinha um palco, que era um T. Na verdade, um L, né? Um L só que parecia lá. E aí, era pra eu, tipo, sair do L. O bom é que foi no ensaio também. Aí eu passando, aí eu estava muito devagar. Estou andando muito devagar na minha frente. Deixa eu, tipo, cruzar assim logo nesse palco. Aí eu fui, tipo, pegar um atalho. Eu tomei a água. E pior, foi na Áustria, isso que aconteceu. E estava muito frio. Estava, tipo, 10, 9 graus. E a água estava gelada, óbvio. Bom, eu imagino assim, que com o tanto de fãs que você tem, você deve virar memes, figurinhas. Ah, não. Ah, é. Como que é isso pra você? Cara, eu acho engraçado. Eu divirto, gente. Você usa suas próprias em si. Quanta liga. Inclusive, ontem, eu estava falando com um amigo meu. E... Eu tomei. Eu mandei um que eu tenho, tipo, eu estava sentada num brinquedo lá e eles colocaram um beijinho. Eu estava com uma cara engraçada. Eu mandei ele, isso é você? Não acredito que eles fazem isso. Tipo, ele também ficou meio chocado. Mas eu acho engraçado demais. Eu não sei como eles tiram. Eu faço umas caras que eu nem sabia que era possível fazer. Mas tá lá, no meme. O pessoal está perguntando como é que você cuida desse cabelo, Lani. Eu, na verdade, cuido muito desse cabelo. Porque eu amo demais. Eu acho que eu lavo regularmente, assim, pra não deixar ser barro. Porque senão não dá errado. Só que eu tenho que desembaraçar todos os dias. A não ser... Tem umas ocasiões que eu estou, tipo, exausta e aí eu deixo passar, sabe? E, geralmente, meu cabelo não está tão embaraçado assim. Mas agora, quando começa a embolar muito, eu deixo ele solto. Geralmente, ele embola bem facinho, ele é bem fininho. Então, eu tenho que desembaraçar todo dia. E hidratar. Você tem que manter ele hidratado. Muito bom. E o país que você super amou aí. Ah, Japão. Japão mudou pra mim. O que que rolou lá? Cara, o Japão é uma cidade... Eu amo cidade grande. Sou apaixonada. Minha cidade favorita no mundo. Difícil de falar isso. Mas está dividida, assim, entre Tóquio, aí São Paulo e Nova York. Sou apaixonada. Tipo, não sei. Cidade. E, então, Tóquio é assim. Só que é uma cidade, tipo, pra frente. Uma cidade diferente. Não é só uma cidade que tem carros e prédios e solto, sabe? Tem tudo pra fazer lá. E, sei lá, tem um lugar chamado Harajuku. Que é... De manhã é um restaurante, até a tarde, assim. A noite vira uma boate. Eu não estava lá pra parte da boate. Mas, enfim. Era um restaurante que tinha, tipo, macarrão colorido. E tinha umas performances, assim, com umas bonecas. Sabe aquelas bonecas japonesas? Se se vê, tem tudo assim. Nossa, cara, muito legal. Eu me senti que eu estava dentro de um anime, assim. Sei lá, Japão é só outro planeta. E é muito limpo. As pessoas são extremamente, assim, educadas. Tudo aquilo que a gente fala do Japão, que acham que é zoeira, é verdade. É mesmo? É, juro. É assim, bizarro. E um país que você quer muito conhecer? Grécia. Por quê? Porque eu acho lindo. Não sei. Assim, eu não sei se vai ser a mesma reação quando eu ver ao vivo. Mas tudo que eu vejo em fota, assim, Santorini, me conosco, eu fico assim, ai, quero ir, quero ir. Tenho que ir agora. Eu fico desesperada pra ver aquelas casinhas branquinhas. Eu acho lindo. Eu só quero ir. Uma pergunta que todo mundo faz quanto pra uma pessoa que vai pro Japão é, e a comida? Conseguiu se adaptar à comida de lá? Sim. Na verdade, é interessante, porque a gente sempre pensa, ai, eu amo comida japonesa, eu amo comida japonesa. Mas a comida brasileira, tipo, é como eles falam, é nipo, nipo, nipo brasileiro, um negócio assim, tem um nome lá específico pra comida brasileirada. E aí não tem nada a ver com a comida japonesa de verdade. Tipo, gente, lá tem umas coisas muito radicais, em qualquer lugar da Ásia, na verdade. Eu já fui pra China, Coreia, Filipinas, Japão, assim, Ásia bastante, a Índia também, Ásia, então, eu fui pra esses lugares, assim, a comida é sempre muito radical lá. E por eles estarem em uma ilha, Japão, eles comem de tudo que é peixe. Tipo, até aquele, como é o nome daquele que solta a tinta? Polvo? Não, 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 tinta, solta a tinta. É polvo. É polvo, né? É polvo. Eles comem polvo e comem a tinta do polvo. Oi? Foi assim. O clipe de Nananá. Clipe de Nananá. Querem que fale se vai ter clipe? É isso, estão perguntando se vai ter clipe. Quando? A gente gravou já o clipe. Ah, gente, aí. É por isso que estão perguntando. Daqui a pouco, então. Eu não sei a tarde que vai sair. Eles estão enlouquecidos com o clipe, gente. Vai sair, vai ser muito legal. E tipo, tá. A música é ótima, Nananá. É uma vibe diferente de todas as outras músicas que a gente tem. É. Então, é, e é muito legal. E assim, bem girl power. O pessoal tá perguntando sobre isso também. Qual das meninas você se dá melhor? E como é que faz? E qual o critério de escolher? Qual parte cada uma canta? Enfim, o grupo. Esse negócio de escolher qual parte, na verdade, não tem assim. Ah, você vai cantar isso? Você vai cantar aquilo? A gente entra no estúdio e, geralmente, é lá que a gente descobre o que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, às vezes eles tinham em mente, ah, eu vou cantar tal parte. Mas aí, alguém faz melhor que eu. Então, essa pessoa vai ter essa parte, entendeu? Então, é uma coisa... Depende do que se adapta melhor a sua voz, sabe? Então, depende do seu desempenho no estúdio. É assim que eles decidem. Se decidem. E, menina que eu sou a mais próxima. Na verdade, eu sou a próxima de todas. Só que eu sou muito amiga de Sabina. Porque, eu sempre falo isso, essa coisa da nossa do México, assim, eu acho que a gente se entende em várias situações. E ela é engraçada também, pra caramba. Então, a gente se dá super bem. Muito bom. Quando você vem pro Nordeste? Ai, não sei. Querem saber de músicas novas, de novos membros? Bom, não, calma, muitas perguntas. É, muita gente, gente. Música que é nova, tem várias que vão sair. E, na verdade, assim, vocês viram na tour. Mas vai sair lá de qualidade, um clipe digno, entendeu? Então, vai ter muita coisa, muito lançamento nesse fim de ano. E come sim, no ano que vem. Ai, tem como é que a gente... Nossa, tem tipo, três que a gente não apresenta na tour, que são incríveis. A minha vontade é de falar, mas eu não falo. Ó, o pessoal tá muito na torcida pra você namorar o Josh, tá? De passar aqui, né? Porque o povo só fala disso também, também, menina. Então, amigos, gente, calma. Calma, quem sabe, né? Tem problema. E música sua, música solo? O pessoal quer saber se você compõe, se você tem vontade, se você vai cantar sozinha, se você vai ser cantora, enfim. Bom, cantora você começa a minha vida, pretendo. E mesmo se eu fizer qualquer coisa, eu acho que eu sempre vou estar cantando em algum lugar, porque eu não sei, não consigo viver sem cantar. Mas eu escrevo, assim, e tenho um pouco de dificuldade de escrever, pra falar a verdade. Eu juro. É uma coisa que, assim... Mas você já se arriscou? Já, super. Eu sempre escrevo alguma coisa no celular, faço notinhas no meu celular, tudo. Tem uns livrinhos aí que eu sempre escrevia, mas... Cara, é muito difícil pra mim. É uma coisa que eu fico, tipo... Não sei. As palavras saem, mas na hora de colocar na música eu fico, tipo, socorro, socorro, socorro. Mas muitas vezes eu já tive um resultado aí que eu gostei, me interessei. Eu fiz uma música com o Noah, com os membros, inclusive. Uma vez, eu tava na casa dele e era muito tarde, tipo, 3 da manhã, assim. E a gente tava indo dormir. Ele tava indo pro quarto dele, tava indo pro quarto de hóspedes e... A gente falou, pô, vamos fazer uma música. Do nada, assim. Aí ele tem uma garagem com um microfonezinho, tipo, um computador pra produzir. E a gente fez uma música. Isso é um negócio muito impressionante. Então, na verdade, é quando a inspiração bate, assim, pra mim. É quem te inspira? Aqui no Brasil. Eu amo a Isa. Eu sempre falo isso. Eu falei isso, tipo, 10 vezes por semana. Mas eu amo a Isa, gente. Ela é muito incrível. E eu não amava tanto ela, assim. Mas eu acho que eu comecei a olhar, assim, as coisas que ela faz. E a artista que ela é. A pessoa que ela transmite, né? Acho incrível. Acho ela incrível. Nossa, ela... Eu me inspiro muito. E lá fora? Lá fora tem um... A P.O.S. Óbvio, que a gente já fala sobre ela. A Ariana. A Ariana tem um... Um talento, assim, bizarro. Ela é uma pessoa também muito reservada. Então, eu não sei o que ela é como pessoa. Sabe, Ariana? Mas aí, então, te inspira. Mas ela me inspira. Tipo, horrores ainda. Não sei como... É... Eu queria descobrir, mas... Quando que o grupo vai se encontrar de novo? Ah... E quando que vocês vão viajar pelo Brasil de novo? Estão perguntando. Sim, essas perguntas são muito difíceis. Porque... Isso é agitado. Então, demora, às vezes, meses pra receber uma resposta dessa. Mas... O que eu posso dizer é... Aguardem. Qual música você mais gosta de performar? Nananá. Amo. Amo não, tá? Nananá. Eu gosto de Legends também, viu? Eu me sinto muito... É porque o conceito de Legends que eu cantei lenda, né? É tipo... Como se fosse um museu e nós somos a arte, sabe? Então, é um negócio muito, assim, leve. Eu me sinto como se eu estivesse na Capela Assistindo, assim. Sei lá. É mesmo. É. Certo. Bom, o nosso tempo tá acabando, mas... Que é tudo muito rápido aqui, gente. Que saco. Assim, é. Vai muito rapidinho, né? Né? Mas a gente... Tem muita gente pedindo. A gente também quer pedir isso de mundo top. Você cantar um pedacinho de Moana. Canta. Não tem como, né? Ah, não. A Moana vem com a Capela Moana. Vou cantar pra vocês. Moana. E... O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade. Com o vento eu vou. Se eu for, não sei. Eu certo por onde eu vou. Que linda! Meu Deus! Obrigada, gente. O estúdio do Top tá apaixonado por ela. Você é um top do que você hoje aqui. Para! Meu Deus! Ai, você tá me alojando demais. Mas é real. É real. É real. A gente fala, porque olha que linda, gente. Vamos fazer uma fotinha aqui. Você fez, né, Fábio? Um monte de foto. Amores, muito obrigada. A gente gostou muito também da participação de todo mundo aqui. Muita gente pra ver a Lene e a Gabriela. A gente vai trazer a Lene e a Gabriela de novo. Já, já. Sem que ela topar. A Vieta tiver projetos culturos aí. Projetos novos. Tem já, assim, vista? Sempre tem, mas eu não sei se tem, né? Mas assim que tiver pra lançar, ela vem de novo pra contar pra gente. E fiquem ligados aqui na rede social que vai sair várias fotinhas dela. Várias. Muitas fotos que o Fábio fez aqui com a gente. Vai ter a live dela no Ija TV da Top Magazine. E, não precisa nem dizer, né, gente? Mas sigam a Anne e a Gabriela em todas as redes sociais, em todas as plataformas, né? Instagram. É? Instagram, Twitter, tudo. Tudo é arroba Anne e a Gabriela. Anne e a Gabriela em official, oficial, hein? Que ela é chique, gente. Fechou. Então, pronto. Então, é isso. Gente, muito obrigada, viu? Manda um beijo pra galera. Obrigada, galera, por assistirem. Beijo e até a próxima. Ai, foi desvio.